E ainda falando em mais médicos, na madrugada de hoje chegaram aqui em Brasília 215 médicos cubanos que vão atuar na segunda etapa do programa. Os cubanos foram recebidos com entusiasmo no aeroporto internacional de Brasília. Cubano, amigo, Brasil está contigo! A especialista em medicina integral, Lázara Lopes, que já participou de missões em outros quatro países, explica suas expectativas com a vinda para o Brasil. Nós viemos aqui no Brasil para trabalhar, para ajudar o povo brasileiro, para melhorar a saúde do povo brasileiro, tanto que eles necessitam nossa ajuda. Rosana é médica há 17 anos. Ela confessa que está ansiosa para trabalhar no Brasil. E conta que ela e os colegas cubanos se prepararam com informações sobre a cultura e o sistema de saúde brasileiros. É muito lindo ajudar a todo o povo que necessita de nossa ajuda, de nosso trabalho. E todos nós estamos muito contentos por poder ajudar a todos vocês. E nesta quinta-feira, mais 225 profissionais cubanos devem desembarcar em Minas Gerais. Até o final da semana, 2 mil cubanos são esperados no país. A partir da próxima segunda-feira, os médicos recebem aulas sobre saúde pública e língua portuguesa e depois seguem para os municípios onde vão atuar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho